Legal, bacana Yuri, bacana Correria total por Black Friday Essa é a parte legal Cara, do negócio Sexta-feira é ao vivo o negócio Não tem como Mas é o que movimenta Que faz parte do nosso dia a dia Legal, pessoal Acabei não colocando nenhum slide De apresentação minha Eu sou o Luiz Tardelli Eu trabalho na SEO Master Eu trabalho na área de marketing De vendas aqui Cuido dos novos projetos E de tudo que vem pela frente Pela empresa O objetivo da SEO Master É ajudar as empresas A aumentar sua visibilidade E potencializar os negócios Através da busca orgânica Então tudo que é relacionado a SEO É o que nós fazemos aqui Desde 2008 Nessa linha de frente de marketing Como o fim de ano já está se aproximando E como, na verdade, 2006 já está batendo na porta Que eu brinquei agora Faz uns minutos atrás Com a chegada já Com o Black Friday e tudo Então a gente está aí alguns dias Para a virada de ano E é o momento, de fato Para planejar o próximo No próximo ano Planejar as próximas ações Para o ano que vem Com o cenário desafiador Que nós temos hoje no Brasil Então, mais do que nunca Estar bem planejado É, de fato, garantir aí As metas É garantir resultado E a continuidade dos negócios Então, o objetivo desse bate-papo É ajudar, né Contribuir para que vocês possam fazer um planejamento Ver o que o SEO pode agregar aí com vocês Aproveitando as oportunidades de mercado Eu coloquei essa apresentação Baseada em quatro pilares Eu acho que ela tem ali um Praticamente um storytelling Mas ela, de fato, tem uma Um calendário para a gente seguir aí Que vai fazer sentido Para ajudar vocês aí A traçar o planejamento O primeiro, de fato Nós temos que entender Qual é o cenário atual Pensando nesse cenário, né Nessa apresentação Está focando em cenário Brasil Então, tem o cenário atual Do online Quais são os negócios promissores Para 2016 Na nossa avaliação No segundo pilar ali Nós temos os indicadores de resultado Eu acho que antes de Qualquer ponto de partida A gente tem que entender Como é que nós vamos medir Todo esse planejamento E o plano estratégico Como é que nós vamos Executar todas essas ações Como iniciar E bem-vindo aí a 2016 Hoje O que nós temos hoje De cenário no Brasil Nós temos hoje De brasileiros conectados Quase metade da população Já está conectada na internet Nós temos aí 110 milhões de pessoas Com acesso à internet no Brasil Pensando que hoje A população Ativamente econômica Está em torno de 150 160 milhões de brasileiros É uma fatia bem interessante De mercado E esse mercado Inclusive está presente online De e-consumidores Ou seja As pessoas que Brasileiros que estão conectados E fazem compras online Fazem transações online Essa fatia representa Um grande número também E esse ano A expectativa É a gente fechar aí Com 63 bilhões de reais Isso representa 20% De crescimento Se a gente comparar 2015 Com 2014 Um ponto que A gente tem aqui De interessante Esses números Já contentam também Todas as categorias Do online Seja a parte de turismo Seja a parte Agora que tem Começando a se vender Carros online Enfim Algumas outras Algumas outros segmentos Então já está contemplado Nessa conta aqui também Depois se vocês precisarem Eu encaminho Todas as fontes De pesquisa Que está baseado Toda essa apresentação No cenário Acho que não poderia Deixar Faltar aqui No cenário mobile Hoje nós temos No Brasil 52 milhões De pessoas Acessando A internet Pelo celular O que é muito interessante Que se a gente Comparar com O tamanho da população Novamente A gente tem aí Praticamente um quarto Da população Conectada através Do celular Então isso É extremamente importante Pensando que o mundo Está cada vez mais conectado Em que a internet E a mobilidade Está cada vez mais presente No dia a dia Quem não tiver planejado Quem não estiver com seus negócios Através do online É bom preparar Para o próximo ano E um ticket médio De compra De 350 reais Que a gente tem Atualmente Tem algumas Algumas categorias Que tem mais Outras que tem menos Mas de fato Esse é o ticket médio Que nós temos hoje E aí pensando Em oportunidade de mercado Pensando em O que nós temos Para o próximo ano Você fala assim Caramba Por onde começar Eu tenho Tem N fatores Tem N oportunidades E aí de fato A gente listou Algumas aqui Através de uma ilustração Algumas coisas Que podem ser interessantes De oportunidade de negócio Para o próximo ano A gente não poderia Deixar de listar O maior evento Que vai ter no Brasil E o maior evento do mundo Que ali São as Olimpíadas O Rio 2016 E algumas outras datas Até tem Black Friday A gente vai ter Agora no início do ano Volta às aulas Depois vem Carnaval Depois a gente tem Dia das Mães O Dia dos Pais Enfim São N oportunidades Que a gente tem Aqui de mercado E aqui Eu coloquei Três Eu coloquei Três Negócios Que eu acredito Que a gente acredita Ser negócios Promissores Para 2016 E aí Aqui os números Falam por si também Em agosto Nós vamos ter as Olimpíadas E setembro São as Paralimpíadas Esse evento Ele deve movimentar Um bilhão de reais Com produtos licenciados Segundo os organizadores Do evento Pensando isso Somente em produto licenciado Pensando em modelo De negócio O quanto que esse evento Tratando-se do maior evento O quanto que ele pode Movimentar E o quanto que ele pode Agregar aí no dia a dia Dos nossos negócios Então por exemplo Para nós De SEO Tem muito fornecedor Que vai querer Ganhar visibilidade Seja ele através De um desktop Seja ele através De mobile Então tem projetos De SEO Para serem executados Para comerciantes Que trabalham Com o mercado De turismo Podem aproveitar Esse mercado Também Para fazer E implementar Alguma estratégia De venda Ou algum ponto de venda Para quem trabalha Com brindes Aí tem uma grande Leque de oportunidades Para se trabalhar Dentro desse Período Desse evento Um ponto importante Quem vai trabalhar Com campanhas Trabalhando Nesse tema Rio 2016 Tem que ficar de olho Porque Tem muito termo Registrado Da marca E aí você não pode Rodar as campanhas Para os seus clientes Então se esse for o caso De alguns de vocês Ou até mesmo Vocês estão fazendo Alguma ação Pensando no Rio 2016 Eu aconselho Dar uma lida No site Do organizador De evento Ver o que pode Ser utilizado E o que não Pode ser utilizado Porque Por questões De uso de marca Tudo Pode ser que vocês Vão sofrer Algum processo Enfim Pode evitar Maiores Ao invés da oportunidade Pode virar Um problema Para vocês Eu destaquei Um outro ponto Também Que são os Universos Das startups No Brasil Hoje Nós temos Atualmente 3 mil startups Em diversos Segmentos No Brasil Foi uma estatística Bem interessante Um ponto Que me chamou A atenção Porque são 3 mil empresas Sendo aceleradas Sendo Recebendo aportes De investidores Nacionais E estrangeiros Enfim Tem um Grande leque De oportunidades Sendo negócios B2B B2C Ou seja Empresas Para empresas Empresas Para pessoas E até Algumas startups De pessoas Para pessoas O P2P Então É um mercado Que tem uma Grande oportunidade E que vocês De fato Podem Aproveitar Essas oportunidades Também A estimativa É que esse mercado Está movimentando Em torno De 2 bilhões De reais Por ano Então também Tem uma boa fatia Para quem Está buscando Atender Médias E pequenas Empresas Que é o caso De startup Hoje A gente tem startup Até de grande porte Que são as que recebem milhões Em volume financeiro Mas de fato É uma startup Porque está Iniciando Toda a evolução De processos E por aí vai E a gente Também Eu coloquei aqui Também Não poderia Esquecer Do varejo nacional Eu até coloquei aqui Chama um pouco de atenção Na questão Omnichannel Então hoje A gente tem um consumidor Que vai até a loja Consultar um vendedor E ele está Ao mesmo tempo Consultando um outro Vendedor Que chama-se Mobile Então é extremamente Importante A gente estar Preparado Para estar Participando Dentro desse negócio Participando Desse Omnichannel Então nós temos No próximo ano Mais de 30 datas Especiais Essas datas Sempre são criadas Para ajudar O varejo A vender mais Elas servem Para impulsionar As vendas É um estímulo Para o mercado Varejista Ajudar A trabalhar Stock A trabalhar Seus negócios E por aí vai Então a gente vai Até acitar Bastante isso Nos próximos slides E considerando Ali o crescimento Que nós tivemos Em 2015 Do faturamento Do e-commerce Que esse ano A gente estima Fechar em 63 bi Se a gente colocar Um crescimento De 20% Nós teremos 75 bilhões O ano que vem Movimentando pela internet Isso sem considerar Essas duas Outras oportunidades Então de fato É um mercado Bem interessante Apesar de um cenário Macroeconômico Brasileiro Ser desafiador A gente tem Bastante oportunidade Para aproveitar Esse mercado E esse nicho Também De atuação Seguindo aqui Dentro do Nosso flow É bem importante Antes da gente Partir E falar Legal Tem bastante oportunidade Mas como é que eu vou Medir essas oportunidades Como é que Antes de iniciar o projeto Como é que eu vou fazer Tudo isso Então é sempre importante Deixar os indicadores De resultado Bem definido Em qualquer projeto Seja isso Dentro dos nossos próprios Planejamentos Seja em outras áreas Por exemplo Até mesmo Num planejamento De marketing E aí tem uma fase De Peter Aqui que eu acho Extremamente interessante Se você não pode medir Você não pode gerenciar Então eu prefiro colocar Se você pode medir Você pode gerenciar Então Para um planejamento Estratégico Pensando em SEO Pensando também No marketing Como um todo É extremamente importante A gente está com os indicadores De resultado Bem alinhado E bem definido Antes de partir Para qualquer projeto Eu acho que você tem que estar Com esses Com esses Com esses Indicadores Sempre à tua frente Para você Para você entender Se você está seguindo De fato Todo o teu plano Todo A tua meta O teu Caminho de conquista Então Aqui até eu coloquei Uma ilustração De um Seria um cockpit Eu acho que Se você tem que estar Sempre olhando Se a tua energia Está boa Se a tua velocidade Está adequada E se o teu combustível Está fazendo sentido Se você pode economizar Ou não Então a energia No caso É se o seu time Está rentabilizando O teu combustível Seria Teus investimentos Se estão fazendo De fato E temperatura Isso aquilo Para ver se você pode Buscar alguma coisa Diferente Dentro daquilo Que você Você está buscando Pensando agora No planejamento De SEO Eu coloquei Dois Quatro indicadores Aqui Macros De fato Então eu coloquei Um pensando No teu negócio E nos teus produtos Ou serviços Então no negócio É extremamente importante A gente tomar Como indicador De resultado Como é que estão Os posicionamentos Dos termos Da sua marca Será que sua marca Está de fato Bem 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 posicionada Será que teus competidores Estão bem posicionados Também isso é extremamente importante Você saber E você estar alinhado Os seus produtos E seus serviços Como é que estão Os termos Sem estar utilizando Tua marca Então Será que O nome Vou citar o nosso exemplo Para ilustrar Será que A SEO Master Como é que estão Os termos posicionados Da marca E como é que estão Os termos De consultoria SEO E alguns outros Termos correlatos Que faz parte Do nosso negócio Então é sempre Importante Estar alinhado Isso Se você ainda Não tem Nenhum desses termos Pelo menos De produtos e serviços Bem ranqueado Uma sugestão Seria a partir Daquele planejamento Daquelas datas Iniciais Você focar Em alguma Em alguma data E aí você A partir daquilo Você vai Trabalhar toda A estratégia De conquista De posicionamento Pensando nos Produtos e serviços Pode ser Categoria Pode ser Um produto E por aí vai Pensando no marketing Eu coloquei aqui Como indicador De negócio Indicador de resultado Para o seu negócio A evolução De tráfego orgânico Então será que Você está Tendo evolução Pensando nos termos Da sua marca Ou de repente Você está Com alguma promoção Relacionada A tua marca Não atrelando Nenhum produto Ou serviço Da sua empresa Como é que Estão toda A evolução De tráfego Pensando nisso Será que você Está subindo Será que você Está estagnado Será que está caindo E pensando No produto E no serviço É a mesma coisa Como é que estão Os volumes de páginas Que estão sendo Visitadas Como é que são O acesso Sempre pensando No tráfego orgânico Aqui Como é que estão O tráfego orgânico Dentro das suas páginas E aí dentro delas Você começa a avaliar Pô Eu estou recebendo O tráfego orgânico Mas de fato Elas não estão Tendo conversão Por que Que não está Tendo conversão E aí a gente Começa A avaliar De fato Toda aquela parte De taxa de rejeição Toda a parte De limitações Dos usuários Dentro do seu site Como é que Como é que eles Estão Até onde Que eles estão Navegando E até E por que Que eles estão Parando ali Deve haver Alguma barreira De negócio Ou do teu site Que os usuários Eles não estão Conseguindo continuar A navegação E fazer a conversão No fato Que você Espera Eu coloquei Uma ferramenta Aqui Mais como uma dica Talvez Boa parte De quem trabalha Com SEO Ou trabalha Com links Patrocinados Já deve Estar utilizando Essa ferramenta Quem não tiver Ainda É uma boa Ferramenta Para ser utilizada Nós daqui Na SEO Master Nós utilizamos Ela É a Sem Rush Ela Ela tem N informações Que ela Pode Fornecer Para vocês Mas pensando Nos indicadores Até do slide Anterior Você consegue Verificar O posicionamento Dos termos Da tua marca Dos teus produtos Você consegue Colocar Ali Fazer o mapeamento Dos competidores Dos seus concorrentes Ver como é que eles Estão posicionados Também Para os termos Dos produtos Que vocês Têm Em comum E ali Você consegue Ter uma estimativa De tráfego Pensando No tráfego Orgânico E no tráfego Pago No search Como um todo Então ela É uma ferramenta Paga Dentro Aqui eu coloquei O link Aqui Quem tiver A oportunidade De utilizar Essa ferramenta Ela vai Auxiliar Bastante Para de fato Entender Toda essa parte Pensando em Posicionamento De páginas Posicionamento Do termo Do teu negócio Pensando Num plano Estratégico A gente Tem um ponto De partida E é sempre Elaborar As metas E os objetivos Então por exemplo O que nós fizemos Aqui Até uma reunião Que nós tivemos Hoje de manhã Aqui internamente Na SEO Master Antes de eu traçar Todo o planejamento De marketing Do 2016 A gente foi entender Qual que era A nossa meta E qual era O nosso objetivo Porque sem isso A gente não conseguiria Ter ponto De partida Nenhum Seria simplesmente Mais um plano De execução Mais planos De ações Do que de fato Um planejamento Estratégico Então a gente Definiu Uma meta Que eu ilustrei Não é a meta Da SEO Master Mas eu ilustrei Aqui no caso Aumento de faturamento Em 15% Em 2016 E o objetivo Seria ampliar A visibilidade Da marca E de produtos Então Nesse caso A gente Nesse caso Aqui você tem Toda a parte De Legal Então eu já tenho Um número Palpável Um número Factível Onde eu quero Chegar Então eu já tenho Uma estratégia Uma meta Elaborado E aí o meu objetivo É como é que eu vou Conseguir essa meta Então o objetivo É através De ampliação De visibilidade Dos meus produtos Então eu vou trabalhar Um sortimento De produtos Eu vou diversificar Como é que eu vou Servir os meus clientes Através dos meus serviços Como é que eu vou Agregar Novas soluções Novos produtos Novas vendas Dentro da minha carteira E aí então você consegue De fato Traçar um planejamento E colocando isso Data a data Aproveitando Todo um cenário Macroeconômico Hoje em dia Trazendo um pouquinho Para a parte mais De SEO Nós temos Como é que nós fazemos Os trabalhos Aqui internamente O que Hoje a SEO Master Ela planeja mais Ela trabalha mais Planejando 80% E executando 20% E isso Cada um tem A sua maneira Essa é a nossa maneira E como é que nós Temos feito por aqui Compartilhando um pouquinho Da nossa expertise Nós dividimos Sempre os projetos Em três etapas Parte de planejamento De execução E a gente mensura Tudo isso Ao longo de um ciclo Aqui de uma metodologia Exclusiva Que nós Fizemos internamente Desenvolvemos internamente Toda a parte de planejar Ela sempre leva Muito mais tempo Do que a parte de execução Deixa eu ver aqui Que eu acho que pulou um slide Você leva muito mais tempo Planejando do que executando Por que Hoje em dia Todos os negócios Na verdade Hoje em dia não Não é sempre Todos os negócios São focados em pessoas E para a gente entender O comportamento de pessoas Você leva um tempo Um ciclo de maturação Dentro do teu negócio Para poder entender Como é que você consegue Atender com excelência Os teus clientes E o mercado Como um todo Trazendo isso Para uma realidade de busca Como é que A pergunta que a gente Sempre faz é Como é que estamos Atendendo as necessidades Das buscas Pensando nos momentos De decisão de compra Da jornada de compra De um cliente Então o cliente Ele teve um estímulo Através de alguma mídia Pode ser online Pode ser offline Pode ser por amigos Enfim Ele recebeu algum estímulo E aí com base nisso Ele começa a buscar Informações Sobre aquilo Que ele teve o estímulo Até o Google Trouxe isso Dentro de um estudo Que ele chamou Que ele chamou De Zemote Depois Eu até coloquei aqui No chatzinho Para vocês Depois dá uma pesquisada Ele desenvolveu Uma apresentação Tudo Que ele chama isso De Zier Moments of Truth Então é o momento Da verdade Do consumidor E aí a partir Daquele momento O consumidor Começa a sua jornada Buscando informações Qualificando Ele para tomar Uma decisão De compra Ou uma decisão De alguma contratação De serviços Pô bacana Rodrigo coloca aqui Para a gente o link Então esse Entender Como é que você Está atendendo Essas necessidades É muito importante Pensando no teu negócio Então de produtos E serviços Por exemplo Como é que você Está ajudando O teu usuário Dentro das suas páginas A consumir Os teus produtos Hoje que a gente Tem visto muito Boa parte De e-commerce Muitos Muitos lojistas Estão copiando A ficha técnica Do produto E eles não estão Colocando Por exemplo Dicas de aplicação Ou até mesmo Onde aquele produto Ficaria melhor Se encaixaria melhor No dia a dia Isso tem bastante É Potencializa bastante A venda Quando você ajuda O teu consumidor A entender O produto E principalmente Ele enxergar A utilização Daquele produto Que você está vendendo Então Isso você trabalha Através de um conteúdo E esse conteúdo Acaba sendo indexado No Google Ou em outros Buscadores também Então ali seria Quando o usuário Está buscando Vantagens Benefícios E características De algum produto Ou de alguma solução Por fim Quando o usuário Já se sente Confortável E qualificado Para contratar O teu produto Para comprar O teu produto Ele toma Já vai nos termos Mais transacionais Quero comprar iPhone 6S Quero comprar Na Black Friday Quero comprar Alguma coisa Preciso contratar Serviço X Então ele Você de fato Consegue Trabalhar Termos também Dentro das tuas páginas Isso pensando em Categoria Página de categoria Página de produto Você consegue Trabalhar ali Toda a parte De conteúdo Pensando Numa etapa De planejamento Você fala assim Pô legal Mas cara Como é que eu vou Identificar Qual parte Que está Como é que Como é que eu estou Vendo Se eu estou Participando ou não Dessa evolução Desses termos Dessas buscas Desse planejamento Uma ferramenta Eu coloquei aqui Três ferramentas E assim Em Rush Novamente Então a primeira É Google Trends Pensando no planejamento Estratégico De 2016 A gente tem ali Várias datas Por exemplo Se você colocar Greve dos Correios Dentro do Google Trends Você tem Você sabe exatamente Cada ano Em que época Que acontecem as greves Dos Correios Porque o volume De busca Em determinadas épocas Ele mostra ali Para vocês A outra ferramenta Que é o Word Planner Google Que o Word Planner Ambas são ferramentas Gratuitas do Google Você pode utilizar Cria uma conta No Planner Ali E você já sai Utilizando Ele consegue Ter várias ideias Você De repente Está sem ideias De quais termos Utilizar Você coloca ali Sugestão de três Principais termos Que vem na tua cabeça E aí você lista Ali dentro Da ferramenta E a ferramenta Te dá outras sugestões De termos Que estão Que estão em evidência Inclusive ali Por volume de busca Então ela te dá Algumas ideias ali De termos E a própria Sem Rush Para você conhecer O mercado Que você vai atuar Quem são os Competidores Para aquelas palavras Quem são os Quem são as Empresas Seja um varejo Ou seja Uma empresa institucional Que está bem posicionada E como é que está As tuas páginas Ali bem indexadas Com isso você tem Ali um planejamento Bem eficiente Conhecendo o mercado Conhecendo ideias De termos E conhecendo O mercado competidor Do teu negócio Partindo ali Para a segunda etapa De execução Ela é um pilar Que também Requer alguns cuidados Depois dessa parte De planejamento Então você consegue Elaborar Na verdade Com base Em todo o planejamento Seria A nossa dica Aqui Que a gente traz É sempre Elaborar um processo Pensando nos pilares De SEO Hoje O entendimento De SEO Dos pilares de SEO Pela SEO Master A gente definiu Em três Tecnologia Conteúdo E autoridade Então na parte De tecnologia E de conteúdo A gente colocou Ali um checklist Para você Ele é bem maior Mas tendo esses Esses pontos Aqui já seria É bastante importante Você ter Então você tem Toda a parte Que você precisa Tratar Será que existe Alguma barreira Tecnológica Tempo de carregamento Será que tem Alguma URL Inadequada Será que minha URL Ela não está amigável Será que meus Redirects Estão bem eficientes Será que tem Alguma coisa Dando algum erro Então isso São algumas barreiras Que é É negativo Tanto para nós Usuários Quanto também Usuário Pensando em robô Google E alguns outros Buscadores E também tem A parte de conteúdo Que é extremamente Importante Será que o título Daquela página Como é que eu devo Construir o título Daquela página Será que eu coloco Só o nome do produto Ou eu poderia Colocar alguma coisa Já pensando em vendas Pensando em alguma coisa E fazer um call to action Mais adequado Clique e conheça Clique e compre já 10% de desconto E aí o apelo Vai de cada um A gente coloca aqui Também em negrito Como item 9 A parte de conteúdo Bem estruturado Então isso é uma coisa Que é importante Pensando naquela Como é que eu vou ajudar O meu usuário A comprar melhor Da minha página Então tem Conteúdo de texto Conteúdo de imagem Conteúdo de vídeo Então é ajudar Os usuários A de fato Entender todos Os seus produtos Entender o que você faz E colocar ele Para visualizar ele Dentro Utilizando o teu negócio Então isso seria A parte de um conteúdo Bem estruturado A parte mobile Mobile Acho que não precisa Nem reforçar aqui Acho que a gente tem Ouvido bastante No nosso dia a dia Tanto dos noticiários Até mesmo Aqui dentro do conteúdo Do e-commerce Brasil Todo mundo Está batendo nessa tecla Porque de fato É algo que está Crescendo bastante Isso E o teu negócio Tem que estar preparado Para estar Dentro desse Dentro desse dispositivo Não somente Pensando em usuário Mas também Pensando no Google E em outros Buscadores também Depois dessa etapa De execução Pô legal Já implementei tudo Fiz Como é que eu vou Avaliar tudo isso Google Analytics Eu acho que Todo mundo Tem que estar Implementado no site Sempre antes De iniciar as campanhas É interessante Fazer um review Dentro do teu Google Analytics Ver se ele Suas tags Estão bem implementadas Ver se está tendo Alguma falha De implementação Ver se ele está Deixando de ler Alguma conversão Faça teste De repente Faça uma simulação De compra Uma simulação De conversão Seja um cadastro De newsletter Seja um cadastro De um formulário De contato E por aí vai Então seja Até mesmo Uma conversão De um botão De um clique E veja o telefone Então faça um teste Vê se está tudo ok Para você mensurar Os dados de fato E não perder Nenhuma oportunidade Pensando aqui Como iniciar Eu coloquei Em três pontos Aqui iniciais Como iniciar Esse planejamento Eu acho Que é uma das partes Mais importantes Disso Acho que Os slides anteriores São mais Insights Para a gente Executar Tudo isso Mas o importante Mesmo Está aqui Como a gente Vai executar Todas essas ações Pensando Nas datas Sazonais Então seja Lá no Mega Saldão Seja Em uma Seja Em volta às aulas Seja Carnaval Enfim Não importa qual data Que você vai fazer O que importa É você entender O motivo Daquela data Ou seja Por que ela foi criada Por exemplo Carnaval Como é que surgiu Quais são os personagens Quais são as As escolas As escolas de samba Quais são Em outras Enfim De outras localidades Aqui falei escola de samba Usando São Paulo Como um exemplo Mas lá no nordeste Tem outra Tem algo regional No sul Tem outro algo regional No Rio Enfim Veja qual é o motivo Como essa data surgiu Para você trabalhar O conteúdo Bem estruturado Dentro dessa landing page Então Cria-se uma landing page Vá lá dentro Coloca toda essa parte Que você vai estar tratando Não somente Termos ali Que envolvem Algo relacionado A tua marca Ou teus produtos Mas também você está Ajudando o usuário A entender Por que aquilo está acontecendo E dentro de uma página Você pode oferecer Uma experiência Com produtos e serviços Colocar como dados E fatos Tudo É extremamente importante Veja como o seu negócio Pode participar da data Para você criar uma experiência Dentro daquela página Então O que seria Esse item aqui Quando você tem Por exemplo No Black Friday O que a gente tem visto muito Todo mundo coloca Uma landing page Parecendo uma vitrine De ofertas Mas me explica O por que Que aquela A empresa está participando Daquela Black Friday Conta lá Que você fez uma Negociação especial Com alguns fornecedores Que você quer trazer Uma experiência Nova Para dentro do mercado Que você está participando De repente Pela primeira vez Na Black Friday Ou Enfim Conta o motivo De estar participando Disso Eu acho que isso Agrega valor Já que marketing É para ajudar A venda E agregar valor Quando a gente Conta uma boa história A gente agrega Um bom valor E de fato Você consegue Melhores resultados Reúna o máximo De informações possíveis E monte um briefing Nessa parte De montar um briefing Uma coisa que é bem importante A gente acaba Sempre falhando A gente nunca documenta Um briefing Para algumas datas Isso que eu tenho visto Bastante no mercado É O pessoal faz reuniões Faz em troca de e-mail Mas nunca ninguém Tem de fato Um briefing bem detalhado Um briefing bem definido Sobre aquela ação Que ele vai executar Então qual é o conceito Daquela ação O motivo dela Quais são os produtos Por que que entrou Quais são as metas Enfim Contextualiza tudo Dentro de um documento Porque no próximo ano Lá em 2017 Ou nos futuros Você não precisa Refazer novamente Alguma coisa Você precisa atualizar O documento Mas de fato Você já tem Uma documentação própria Para a tua empresa E você consegue Escalar isso Colocando cada vez mais Datas diferentes Experiências inovadoras Para os teus consumidores Uma segunda parte De como iniciar Essas ações Montar um cronograma De atividades Então Aqui eu utilizei Aquela metodologia 5W e 2H Eu acho que essa É uma metodologia Básica Uma premissa Bem antiga Bem conhecida No marketing E ela ajuda Bastante A gente Colocar De uma maneira Eficiente Toda a parte Tudo aquilo Que a gente vai fazer Dentro do planejamento Então aqui por exemplo Eu coloquei Em produção Em espera Aprovado E atrasado Depois se vocês quiserem Eu mando Um arquivinho Aqui pelo Pessoal Pede para o pessoal De e-commerce Brasil Eu encaminho aqui Com eles Essa planilhinha Para ajudar vocês Então aqui eu coloco O que vai ser a atividade Onde vai ser Essa atividade Descrição detalhada Dela O que será feito O responsável O início e o fim E o orçamento Estimado nisso Então a atividade Aqui por exemplo Eu coloquei Carnaval O local Eu coloquei Uma landing page E aí a descrição Detalhada O porquê Que eu vou fazer isso Aí eu coloquei aqui Engajamento com os usuários Então legal Então a minha landing page De carnaval Eu só quero engajamento Meu objetivo é engajamento E o que precisa ser feito Criação de landing page Trabalho de SEO Por aí vai Quem vai ser o responsável A agência O início e o fim E o custo Daquela ação E aí na linha de baixo Eu coloquei aqui O mesmo tema A mesma atividade De carnaval Aí eu coloquei aqui O que vai ser feito Facebook Eu coloquei aqui Divulgação E aí no que vai ser feito Posts Anúncios E por aí vai Quem vai fazer isso Eu coloquei aqui O gestor Quando que começa Quando termina E o orçamento Aprovado disso Enfim Essa Com base nisso Você consegue Depois mensurar Qual é o retorno De cada ação Que você fez Ao longo de um De um ciclo De planejamento Que você fez Então cada atividade Quando você coloca Um orçamento estimado Seja um cálculo De o gestor Seja um cálculo De hora homem Seja um cálculo De uma agência Ali no outro exemplo É importante Você de fato Mensurar O retorno De tudo isso Lembra Tudo aquilo Que você consegue medir Você consegue gerenciar Então nessa planilha Você consegue colocar E você não deixa De perder nada Porque você tem Uma coluninha Ali de status Para entender Se tal Ok Se está aprovado Se não vai fazer Ou se está atrasado O que aconteceu Porque atrasou O teu projeto Por fim Reunir Colocar Como é que você vai Escalar Todo esse processo Então Feito uma vez Você precisa escalar Isso Para alavancar E não parar O teu negócio Você reunir Ferramentas necessárias Para você colocar isso Uma ferramenta Que a gente tem visto Muito Que eu tenho visto Particularmente Muito No mercado É disciplina Disciplina Pode ser uma competência Que dentro De alguns negócios Ela se torna Uma ferramenta Importante Para a gente Conquistar resultado Ela é uma ferramenta Valiosa Para você conquistar Melhores resultados Porque hoje Todo mundo Tem muitas ideias Mas ninguém Tem a disciplina De execução De fato De cada ideia Porque falta Falta um cronograma Falta um planejamento Então o ideal É que você separe Um tempo Da tua agenda Um tempo Da sua lista De tarefas Para executar Tudo isso E você depois Ainda conseguir Escalar Todas essas Atividades Que você vem desenvolvendo Somente dessa forma Você consegue Ter melhores resultados Bom pessoal Era mais isso Que eu tinha Para contextualizar Para vocês Bem-vindo Aqui Brinquei aqui Bem-vindo 2016 Serão mais 365 dias Para vocês Conquistarem As próximas metas É importante Ter essa Esse planejamento De fato Um ponto de atenção Que eu gostaria Só de reforçar É Pensa em Algumas etapas Pensa em Algumas datas Especiais Para o ano que vem Ela é muito importante Então Rio 2016 Está aí É um evento Que é global Ele vai gerar Exposição Se você puder Aproveitar isso Pode ser uma grande Exposição da tua marca Para o mundo Não somente Para o Brasil Para os nossos Consumidores É uma Algo que vai Movimentar bastante Economia E principalmente A mídia vai falar Muito sobre isso Se grandes players E boa parte Da mídia Vai falar Sobre isso É um momento Importante Para você Aproveitar E fazer melhores E mais negócios Pensando também Na data do varejo Se vocês pesquisarem No Google Coloca lá Calendário Com datas Especiais Ou Por exemplo Feriar Você tem lá Calendário Promocional 2016 Você tem um site Que ele lista Todas as datas Especiais De 2016 Pega aquele calendário Coloca dentro Do teu planejamento Lista ele Para dentro De um Excel E o que você pode Colocar o teu negócio Ali dentro Para vender E faturar mais Ou até mesmo Gerar maior exposição E visibilidade Para a tua marca Então aproveita tudo isso Que com certeza Vocês vão conquistar Metas E desenvolver o negócio Legal pessoal Conte algum Diego pediu aqui Conte algum caso De estudo de clientes Que vocês obteram Sucesso Descrevações E os resultados Legal Diego O ano passado Em 2015 Nós fizemos o Black Friday Com a Natura A Natura Ela tem um e-commerce Relativamente novo Então o ano passado Eles tinham Acabado de lançar A nova plataforma deles E eles não estavam Preparando nada Para o Black Friday A SEO Master Ajudou eles A executar Toda a parte De campanha Do Black Friday Então foi um dia De Natura Eles não poderiam Utilizar o termo Black Friday E esse era um Dos nossos desafios Porque sem trabalhar O termo Como é que eu vou Ranquear para o termo E aí Uma das E algumas das tarefas Que nós fizemos Por exemplo Para a Natura No Black Friday De 2015 Foi Planejamento De toda a campanha Ou seja Entender qual era o target Entender qual era o público-alvo Como é que elas buscavam Os consumidores buscavam Com base em tudo isso Elaboramos Uma execução Então montamos Uma landing page Parte de design Pensando em usabilidade Pensando em conteúdo E nesse conjunto Todo o trabalho de SEO E também A gente fez Toda a parte De construção De autoridade Daquela página O link building Dentro do trabalho De SEO Com isso Nós conquistamos Os resultados Não posso falar Em números absolutos Mas foram Mais de 400% A mais De um dia De venda normal Da loja Da Natura E uma taxa De conversão Em torno De acima De 3% Também Entre 3 a 4% Então isso Para uma data De Black Friday É bem positivo Quando você Compara 400% A mais De vendas Num único dia Comparando Com outros Players De Black Friday Que a média É 300% A gente ficou Foi um resultado Bem positivo Foi um case De estudo Bem interessante Taxa de Black Friday De conversão Até 2,75% É uma taxa Bem bacana Então até a taxa Também de conversão Foi muito positivo Nesse caso De Black Friday Pensando nesse caso De Natura Por que a Natura Não pode usar O termo Black Friday? São algumas Oi Fernando Boa tarde A Natura Ela não pode utilizar Porque ela tem As revendedoras Door to door Aquela revendedora De De Folhetinhos Até mesmo Do catálogo dela Então ela Isso acabaria Competindo Com as vendedoras E na verdade O dia de Natura Online Teria que ser Complementar A parte de A parte da A parte da Vendedora Tradicional Vamos dizer assim Então por isso Que a gente Não poderia utilizar O Black Friday O termo Black Friday Então foi mais Uma orientação Da marca E tudo mais O que você Das lojas Faz um mês Na semana de BF? Oi Diego Legal Na data Durante o ciclo Todo o projeto De Black Friday Esse ano Nós lançamos Contando um pouquinho A gente fez Um projeto Black Friday SEO Esse ano Foi uma Inovação Que nós trouxemos Para ajudar Logista Online A ter maior Rentabilidade Dentro de Dentro dessa data Pensando que você tem que já Oferecer desconto Para trazer aquele cliente E as mídias Estão mais inflacionadas Porque todo mundo Quer divulgar nesse dia E é em formato De leilão Então a gente fez Tem feito aqui Com os nossos clientes O mesmo exercício Que nós fizemos No passado Com a Natura Então criamos Uma landing page Especial Conteúdo especial E toda a parte De autoridade Nessa parte De autoridade Nós fizemos Bastante divulgação Em alguns canais Estratégicos Que a gente Criou o relacionamento Ao longo De todo esse ciclo Do projeto Black Friday Não sei se essa De fato Era a sua pergunta No dia dos namorados Se você pode Me especificar melhor Aí eu respondo Para ti No dia dos namorados Nós fizemos Uma outra ação Também com dois clientes Um no segmento De joias E um outro No segmento De moda Então as estimativas De mercado Não eram Tão positivas E aí a gente Também desenvolveu Uma ação especial Pensando nisso Então criamos Uma experiência Única Dentro da loja Para esses clientes E aí Para os nossos clientes E dentro Dessa experiência A gente fez Toda uma estratégia De SEO Trabalho de conteúdo Trabalho de usabilidade Que foi muito importante Nesse caso E trabalho de divulgação Que seria A parte link building Para ranquear Aquela página Com termos Que envolvem Toda aquela parte De ação Termos da data Então seria Termos da ocasião Do dia dos namorados Termos relacionados Alguns produtos Que eles estavam ofertando E algum termo Da marca também Então foi bem positivo Números foram Mais de 300% Os dois Os dois clientes Foram mais de 300% De aumento De tráfego De comparação Dia normal E de faturamento Foi acima de 20% Em torno de 20% Cada um deles Tem loja Aqui ó Vou ver uma pergunta Aqui do Diego Tem lojas Que em vez de fazer Um único dia De promoção BF Faz o mês inteiro Queimando margem E etc Alguns especializam Dizem que isso Não é bem visto Cara O ano passado Exatamente Diego Eu concordo com você O ano passado Eu coloquei Foi até um post Numa rede social Minha particular Pessoal Que você falou Poxa É a mesma coisa Que a gente colocar Dezembro O mês do Natal E não o dia 25 de dezembro Que é o dia do Natal Eu acho que O marketing A ideia do marketing É sempre agregar valor E não simplesmente Fazer aquilo Cara Eu preciso De fato ele precisa Ajudar o comercial a vender Mas ele não precisa Vender nesse caso Então eu acredito Que isso acaba Desagregando um pouco O valor da ação Ele acaba Enfraquecendo a ação Pensando em média De longo prazo Talvez no curto prazo Isso funcione E de fato Você consiga Bater suas metas Mas médio e longo prazo Black Friday Vai acabar se tornando Algo que Não é mais aquele dia Em que a gente espera O ano inteiro Para fazer todas as compras De Natal Ou até mesmo Comprar um produto Desejado Que você não consegue Por um preço E aí naquela data Tem um preço especial Então A gente Nessa parte Nessa parte De De fato Para Para divulgação A gente sempre Toma muito cuidado Por quê? Porque nessa Voltando no ponto Do Black Friday Aí eu já Respondo ali Para você Nicola Nicola Mendes A gente tem Sempre um cuidado Nessa parte De divulgação Para não ficar Batendo muito Na tecla De promoção Ou até mesmo Falando da data Antecipado E sim A data como um todo Valorizando Todo aquele negócio Isso é bastante Importante Trabalhar Trabalho na área Automotiva Tem alguma dica Para usar Esses dias especiais Para aumentar Minhas vendas Tenho dificuldade Para criar desejo De compra Pelos meus produtos Cara Fim de ano Sempre tem Aproveitando Que Black Friday Se aproxima De fim de ano Fim de ano Sempre tem Mais pessoas Viajando Mais pessoas Viajando Tem gente Precisando Fazer manutenção De carro E tudo mais Então Talvez pensar Em alguma coisa Que você consiga Falar para o cara Planeja sua viagem Com segurança A sua família Talvez agregar o valor Pensando na segurança E da família dele Vale muito mais a pena Até do que você Dá apelos Com desconto E por aí vai Fazer as pessoas Perdendo a credibilidade Nas campanhas Sacionais Imagina A Black Friday Eu sempre ouço Falar mais Relativo A varejo alimentício Como você vê O Black Friday Para o varejo alimentício Cara Complicado Nunca trabalhei Com varejo alimentício Você me pegou Eu não saberia Talvez partir pelo lado Nutricional Como o marketing Pode auxiliar Nessa parte Do varejo alimentício Ele sempre vai Para um lado Mais nutricional Fazer as pessoas Comerem melhor Se o cara Consegue De fato Você consegue Por mais que a pessoa Com alguma Refeição Específica Você consegue Ajudar ela A Consumir melhor Os seus produtos Consumir melhor Essa parte De alimentício Iria mais Por esse lado Luana A gente dá Suporte para Microempresa A gente tem Uma parte No blog Sem fazer Muito jabá Aqui acho Que é mais O lado Institucional Mas educacional Sim a gente Dá suporte A microempresa Dentro mais Como são muitas A gente tem Mais a parte Dentro do nosso site Nosso blog Tem lá Um acervo Bem interessante No quesito De De SEO Se você não Achar algum Conteúdo Específico Manda uma Mensagem Para a gente A gente Elabora um Conteúdo E publica Esse no nosso Blog Para ajudar você E também Outros Empreendedores Por aí vai Olá Boa tarde Trabalho na área De vendas Para insumos De indústria Limitíssima Aqui na área Fugiu aqui A indústria De fabricação Nosso público Nosso público Não é fixado Em campanhas Mas seria possível Campanhas anuais Com o nosso público Para resgatar Essas datas Paulo Sim Se você tem Se você trabalha Num nicho Como indústrias Por exemplo Aproveita Datas de eventos Provavelmente O teu Nixo Nessas épocas Em que tem Grandes eventos Nacionais Ou internacionais Você consegue Aproveitar Alguma coisa Porque a data Ela começa Todo mundo Começa A falar E aí Se você consegue Montar uma experiência Uma landing page Tudo Para falar sobre isso É extremamente importante A gente Por exemplo Tem um cliente Que a gente trabalha Mais ou menos Na área De segmento De bem estar Vende algumas Coisas hospitalares E até mesmo Alguma coisa Para pilates E por aí vai O que a gente Identificou Tem o dia Do fisioterapeuta Tem o dia Do músico Tem o dia Dia nacional E internacional Da saúde Então a gente Foi aproveitando Esse tipo De data E criando Algo especial Uma experiência Única Para aqueles Profissionais Da área Com isso Esse cliente Conseguiu vender Melhor Não somente Produtos Mas a marca Dele Ficou muito Mais presente No mercado Que ele está Deixa eu Voltar uma Pergunta Aqui O Renan Para uma loja Pequena Você acha Que vale a pena Mais investir No long tail Ou focar No conteúdo Com maior Cara Depende Renan Eu vi aqui Sua questão Se você tiver Muita dificuldade No short tail Cara Volta um pouquinho Volta mais Para o medium E para o long tail Que você Talvez consiga Resultados Em menos tempo Para responder Essa pergunta O interessante É sempre Você entender Se você tem Qual que é Qual que é Tua meta E teu objetivo Se tua meta É um faturamento Em X Em tanto tempo Você vai ter Que adotar Algumas medidas Para conquistar Essa meta Se teu objetivo Está atrelado Tudo isso E aí você Adota Você pode ir Pelo lado Mais short tail Ou até mesmo Para o long tail Então teria que Estudar um pouquinho Melhor O teu caso Para responder Com assertividade Essa sua questão E o Du Gostaria de saber Qual plugin Você recomenda Para o WordPress Cara E o Goste Deixa eu ver Aqui o plugin Que nós estamos Utilizando Eu sou ruim Para termos Então se vocês E o Goste Se eu não me Isso O Rodrigo Aqui Obrigado Rodrigo Ele colocou Ele é um plugin Bastante importante Para SEO Se você não tiver Ele instalado Ainda No teu WordPress Cara Vale muito a pena Ele vai te auxiliar Nessa questão Mais técnica A Roberta Está colocando aqui Que é bem legal Esse plugin Bom pessoal Só para não estourar O tempo Eu acho Que é isso Daí Deixei aqui Meus contatos No último slide O Renato Coloca aqui O plugin E o Goste O Renato Coloquei aí Para você Cara Esse plugin É bem importante E acho que vai Vai dar uma ajuda Para vocês Pensando nos pilares De SEO No tratamento De tecnologia Ele vai te auxiliar Bastante Mas pensa Também no trabalho De conteúdo Que você pode Produzir E tudo mais Isso aí pessoal Obrigado Por acompanhar Se tiver alguma dúvida Fiquem à vontade Para me contatar Ou contatar Pelo pessoal Da aqui Do e-commerce Brasil Tem bastante conteúdo Até mesmo Dentro do e-commerce Brasil Falando sobre SEO Temos um guia De SEO Dentro do portal Do e-commerce Brasil Vale a pena Para quem Tem aí O mercado de varejo Você vai Você consegue Aproveitar bastante Dicas ali Até de como Construir uma página E tudo mais Tá bom Obrigado E Sucesso a todos aí Bons negócios E boas vendas No Black Friday Pessoal Obrigado Um abraço Tchau 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 Tchau